Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Tela News 65. Inscreva-se, comente e compartilhe, e deixe seu like e vamos pro vídeo. Jane Miranda, arrasa com seus mini-biquíni. Ela é uma influenciadora, e foi uma das finalistas de A Fazenda. Jane Miranda, aparece de biquíni curto curtindo uma praia. Ela tem mais de 555 mil seguidores no Instagram. A influenciadora ostentou o seu corpão bronzeado, e cheio de tatuagens. Jane Miranda, também vem fazendo o maior sucesso nas redes sociais. Ela ostentou a barriga bem sequinha, e o corpão sarado repleto de tatuagens. Pessoal não esqueça, de se inscrever-se no canal. Você quer ganhar dinheiro sem sair do conforto da sua casa? Você só precisa de um celular, ou um computador com acesso à internet. Você quer saber mais? Link nos comentários. Pessoal não esqueça, de se inscrever-se no canal.